Bom de pisadão Hoje eu vou beber a noite todinha, viu menino? Uai, sim Bom de pisadão Tita gelada, vamos beber a noite inteira mulherada Colar comigo é só zoeira e na quebrada Eu vou dançando a noite inteira Bom de pisadão, vai fazendo a bagaceira e tá gelada Vamos beber a noite inteira mulherada Colar comigo é só zoeira e na quebrada Eu vou dançando a noite inteira Bom de pisadão, vai fazendo a bagaceira Que pegada é essa? Pode copiar Bom de pisadão, vai fazer você dançar Que pegada é essa? Eu vou botar pressão DJ regula, grava, solta o som no paredão Que pegada é essa? Pode copiar Bom de pisadão, vai fazer você dançar Que pegada é essa? Eu vou botar pressão Que regula, grava, solta o som no paredão Você tá gelada, vamos beber a noite inteira mulherada Colar comigo é só zoeira e na quebrada Eu vou dançando a noite inteira Bom de pisadão, vai fazendo a bagaceira e tá gelada Vamos beber a noite inteira mulherada Colar comigo é só zoeira e na quebrada Eu vou dançando a noite inteira Bom de pisadão, vai fazendo a bagaceira É bom de pisadão Se tá gelada, a gente bebe, meu irmão Se tá gelada, vamos beber a noite inteira mulherada Colar comigo é só zoeira e na quebrada Eu vou dançando a noite inteira Bom de pisadão, vai fazendo a bagaceira e tá gelada Vamos beber a noite inteira mulherada Colar comigo é só zoeira e na quebrada Eu vou dançando a noite inteira Bom de pisadão, vai fazendo a bagaceira Bom de pisadão, vai fazendo a bagaceira e tá gelada Que pega desce, pode copiar Bom de pisadão, vai fazer você dançar Que pega desce, eu vou botar pressão De rego no grau, solte o som do paredão Que pega desce, pode copiar Bom de pisadão, vai fazer você dançar Que pega desce, eu vou botar pressão De rego no grau, solte o som do paredão Se tá gelada, vamos beber a noite inteira mulherada Colar comigo é só zoeira e na quebrada Eu vou dançando a noite inteira Bom de pisadão, vai fazendo a bagaceira e tá gelada Vamos beber a noite inteira mulherada Colar comigo é só zoeira e na quebrada Eu vou dançando a noite inteira Bom de pisadão, vai fazendo a bagaceira e tá gelada Vamos beber a noite inteira mulherada Colar comigo é só zoeira e na quebrada Eu vou dançando a noite inteira Bom de pisadão, vai fazendo a bagaceira Bom de pisadão, bom de pisadão Aí gatinha Olha o bom de pisadão aí, ó Negócio bom, hein Ela vem chegando e vem botando pressão Com o vestido curto ela me deixa doidão Corpo tatuado ela é da bagaceira Despeça comentários, ela é muito doideira Ela vem chegando e vem botando pressão Com o vestido curto ela me deixa doidão Corpo tatuado ela é da bagaceira Despeça comentários, ela é muito doideira Gatinha, eu tô querendo ver você colar na minha E vai botando pressão Gatinha, eu já gamei no jeitinho dessa menina Ela roubou meu coração Gatinha, eu tô querendo ver você colar na minha E vai botando pressão Gatinha, eu já gamei no jeitinho dessa menina Ela roubou meu coração Gatinha, eu já gamei no jeitinho dessa menina Toca marachá, toca marachá Gatinha, eu já gamei no jeitinho dessa menina Essa é a batida do pude pisadão aí, ó Gatinha, eu já gamei no jeitinho dessa menina Ela vem chegando e vem botando pressão Com o vestido curto ela me deixa doidão Corpo tatuado, ela é da bagaceira Despeça comentários, ela é muito doideira Ela vem chegando e vem botando pressão Com um vestido curto, ela me deixa doidão Corpo tatuado, ela é da bagaceira Despeça comentários, ela é muito doideira Gatinha, eu tô querendo ver você colar na minha E vai botando pressão Gatinha, eu já acabei no jeitinho dessa menina Ela roubou meu coração Gatinha, eu tô querendo ver você colar na minha E vai botando pressão Gatinha, eu já acabei no jeitinho dessa menina Ela roubou meu coração Gatinha, eu tô querendo ver você colar na minha E vai botando pressão Gatinha, eu já acabei no jeitinho dessa menina Ela roubou meu coração É bom de pisadão E o negócio aqui é bom, meu parceiro Bom de pisadão Bom de pisadão É bom de pisadão Esse é pra galera da bagaceira aí, meu irmão Bora, Marechão Desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar Desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar Eu vou bebendo, eu vou bebendo Eu vou encher a cara de boteca e boteca Eu não quero saber de nada Eu vou bebendo, eu vou bebendo Eu vou encher a cara de boteca e boteca Eu não quero saber de nada Hoje eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, meter a cara na cachaça Até o dia amanhecer Eu vou farrear, vou farrear Mas quando chegar lá em casa Minha mulher vai me matar Desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar Eu vou beber tudo de uma vez Desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar Eu vou beber tudo de uma vez Desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar Eu vou beber tudo de uma vez Desce uma, desce duas, desce três Hoje eu vou me arrebentar Desce uma, desce duas Desce até vinte, meu irmão Bora, bebê Isso é bom de pisadão Negócio bom, hein Desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar Desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar Eu vou bebendo, eu vou bebendo Eu vou encher a cara de boteca e boteca Eu não quero saber de nada Eu vou bebendo, eu vou bebendo Eu vou encher a cara de boteca e boteca Eu não quero saber de nada Hoje eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, meter a cara na cachaça Até o dia amanhecer Eu vou parreiar, vou parreiar Mas quando chegar lá em casa Minha mulher vai me matar Desce uma, desce duas, desce três E hoje eu vou me arrebentar Hoje eu vou me arrebentar Na cachaça, meu irmão Bom de pisadão É bom de pisadão Bom de pisadão Bom de pisadão Pisa, pisa, bom de pisadão Negócio bom Eu mudei de vida Agora eu tô podendo Eu mudei de vida Deixei de ser funcionário Agora eu sou patrão E no mundo tô estourado Tocando batidão Eu tô que tô Tô rasgando o dinheiro A minha fonte não cegou Tô doando um carro Novo, a mulher Novo, outro sabor Não tenho preconceito Pego uma de cada cor Já reservei o camarote Com as meninas Tô colado E lotei o carro de som E vem com o bode Caia nessa Mas que swing bom Recebei o camarote Com as meninas Tô colado E lotei o carro de som E vem com o bode Caia nessa Mas que swing bom Hoje eu tô Rasgando o dinheiro Meu irmão Pisa, pisa Onde pisa não Negócio bom, hein Vem comigo assim, ó Eu mudei de vida Deixei de ser funcionário Agora eu sou patrão E no mundo tô estourado Tocando batidão Eu tô que tô Tô rasgando o dinheiro A minha fonte Não segou Todo ano Carro novo Amulha Novo, outro sabor Não tenho preconceito Pego uma de cada cor Já reservei o camarote Com as meninas Tô colado E lotei o carro de som E vem com o bode Caia nessa Mas que swing bom Recebei o camarote Com as meninas Tô colado E lotei o carro de som E vem com o bode Caia nessa Mas que swing bom Reservei o camarote Com as meninas Tô colado E lotei o carro de som E vem com o bode Caia nessa Mas que swing bom Reservei o camarote Com as meninas Tô colado E lotei o carro de som E vem com o bode Caia nessa Mas que swing bom Negócio bom Negócio bom Isso é bom de pisadão Meu irmão Bom de pisadão Pisadinha não É pisadão Tremeu tudo Tremeu o chão No embalo dessa dança Vou tocar o pisadão Tremeu tudo Tremeu o chão No embalo dessa dança Vou tocar o pisadão E pisa, pisa, pisa E pisa, pisa o pisadão Você que tem um carro E um tremendo paredão Troca a velha O nome dele é Marechal Teclas E tremeu tudo, tremeu chão No embalo dessa dança vou tocar o pisadão Tremeu tudo, tremeu chão No embalo dessa dança vou tocar o pisadão E pisa, pisa, pisa E pisa, pisa o pisadão Pisa, pisa, pisa E pisa, pisa o pisadão Você que tem um carrinho tremendo paredão Troca a velha pisadinha pelo novo pisadão Você que tem um carrinho tremendo paredão Troca a velha pisadinha pelo novo pisadão Você que tem um carrinho tremendo paredão Troca a velha pisadinha pelo novo pisadão Você que tem um carrinho tremendo paredão Troca a velha pisadinha pelo novo Pisa, 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 pisa o pisadão Pisa, pisa, pisa E 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 pisa, pisa, pisa E pisa, pisa o pisadão Pisa, pisa, pisa E pisa, pisa o pisadão O pisadão aqui é seguro, meu irmão Aqui você dança, hein? Bom de pisadão Bom de pisadão Bom de pisadão Bom de pisadão Eu estou apaixonado por você Quantas horas e os minutos pra te ver Tua voz e teu sorriso me faz bem Nessa vida sem você não sou ninguém Eu estou apaixonado por você Quantas horas e os minutos pra te ver Tua voz e teu sorriso me faz bem Nessa vida sem você não sou ninguém Eu te amo e você tem que saber Eu entrego a minha vida por você O que eu tenho é amor e paixão Você mora aqui no meu coração Eu te amo e você tem que saber Eu entrego a minha vida por você O que eu tenho é amor e paixão Você mora aqui no meu coração Apaixonado por você Eu estou apaixonado por você Quantas horas e os minutos pra te ver Tua voz e teu sorriso me faz bem E nessa vida sem você não sou ninguém E é, eu estou apaixonado por você Quantas horas e os minutos pra te ver E é, tua voz e teu sorriso me faz bem Nessa vida sem você não sou ninguém Eu te amo e você tem que saber Eu entrego a minha vida por você E é, o que eu tenho é amor e paixão Você mora aqui no meu coração Eu te amo e você tem que saber Eu entrego a minha vida por você E é, o que eu tenho é amor e paixão E paixão Você mora aqui no meu coração Eu te amo e você tem que saber Eu te amo e você tem que saber Eu entrego a minha vida por você O que eu tenho é amor e paixão E paixão Você mora aqui no meu coração Bom de pisadão Também fala de amor Bom de pisadão Olha o batido Só tem gatinha, saradinha Top de linha E no meu batidão vai tocar a pisadinha Saradinha, patrocinha Top de linha Você liga na pegada e vem lançar a guitarrinha Só gatinha, saradinha Top de linha No meu batidão vai tocar a pisadinha Saradinha, patrocinha Top de linha Você liga na pegada e vem lançar a guitarrinha Gatinhas tão bebendo Eu te amo e sou engano Aqui na minha mesa Tem quatro do meu lado Tem cinco mil olhando Pode chegar pra cá Tô no engampamento E o bicho vai pegar Gatinhas tão bebendo Eu te amo e sou engano Aqui na minha mesa Tem quatro do meu lado Eu te amo e sou engano Pode chegar pra cá Tô no engampamento E o bicho vai pegar Pode botar pressão Pode botar pressão É tudo equalizado Solta o som do paredão Pode botar pressão Pode botar pressão Aumente o volume Solta o grave, meu irmão Pode botar pressão Pode botar pressão É tudo equalizado Solta o som do paredão Pode botar pressão Pode botar pressão Aumente o volume Solta o grave, meu irmão Já tem gatinha, saradinha, tofe de linha No meu batidão vou tocar a pisadinha Saradinha, patrocinha, tofe de linha Cê liga na pegada e vem dançar na guitarrinha Só gatinha, patrocinha, tofe de linha No meu batidão vai tocar a pisadinha Saradinha, patrocinha, tofe de linha Cê liga na pegada e vem dançar na guitarrinha Catinhas tão bebendo, botinho swingado Aqui na minha mesa tem quatro do meu lado Tem cinco mil olhando, pode chegar pra cá Tô no encantamento e o bicho vai pegar Catinhas tão bebendo, botinho swingado Aqui na minha mesa tem quatro do meu lado Tem cinco mil olhando, pode chegar pra cá Tô no encantamento e o bicho vai pegar Pode botar pressão, pode botar pressão Tá tudo equalizado, solta o som do paredão Pode botar pressão, pode botar pressão Aumente o volume, solta o grave, meu irmão Pode botar pressão, pode botar pressão Tá tudo equalizado, solta o som do paredão Pode botar pressão, pode botar pressão Aumente o volume, solta o grave, meu irmão Pode botar pressão, pode botar pressão Tá tudo equalizado, solta o som do paredão Pode botar pressão, pode botar pressão Aumente o volume, solta o grave, meu irmão Bom tipisadão Negócio bom Essa é pra gatinha rebolar É bom de pisadão Bom de pisadão Ela bebe uísque, forte que xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha E tá louca Vai até o chão Com dedo na boca Ela bebe uísque, forte que xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha E tá louca Vai até o chão Com dedo na boca Gata, você é demais Quando escuta o solinho, ó como é que ela faz Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, eu fico doidão Toca o marechal Aí gatinha Isso é bom de pisadão Negócio bom Ela bebe uísque, forte que xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha E tá louca Vai até o chão Com dedo na boca Ela bebe uísque, forte que xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha E tá louca Vai até o chão Com dedo na boca Gata, você é demais Quando escuta o solinho, ó como é que ela faz Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, eu fico doidão Esse é o solinho do bom de pisadão Negócio bom Bom de pisadão Aí gatinha Isso é bom de pisadão No solinho do Alas Marechal É bom demais Ela bebe uísque, forte que xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha E tá louca Vai até o chão Com dedo na boca Ela bebe uísque, forte que xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha E tá louca Vai até o chão Com dedo na boca Gata, você é demais Quando escuta o solinho, ó como é que ela faz Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, eu fico doidão Ela bebe uísque, forte que xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha Ela tá bebinha E tá louca E tá louca Vai até o chão Com dedo na boca Ela bebe uísque, forte que xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha E tá louca Vai até o chão Com dedo na boca Gata, você é demais Quando escuta o solinho, ó como é que ela faz Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, eu fico doidão Negócio bom Essa é a batida mais dançante, meu patrão Eu tô no estúdio Nova Era, meu irmão Negócio bom Bom de pisadão É bom de pisadão Xiii, rapaz O negócio ficou feio agora, hein Olha só a confusão E foi, foi uma grande confusão Eu tava tomando foda, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu Foi, foi uma grande confusão Eu tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu O pau quebrou, o pau quebrou O pau quebrou, o pau comeu Fiquei desesperado, os amigos, tudo correu Foi tapa na orelha, a chinelada na minha cara Vinha botando o dedo e você nunca valeu nada O pau quebrou, o pau comeu Fiquei desesperado, os amigos tudo morreu Foi tapa na orelha, chinelada na minha cara Me apontando o dedo e você nunca valeu nada Foi, foi uma grande confusão Eu tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu Foi, foi uma grande confusão Eu tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu Pense numa confusão, meu irmão Para, mulher! Tá todo mundo vendo aí, ó! Foi, foi, foi uma grande confusão Eu tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu Apareceu, foi, foi uma grande confusão Tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu O pau quebrou, o pau comeu Fiquei desesperado, os amigos tudo correu Foi tapa na orelha, chinelada na minha cara Me apontando o dedo e você nunca valeu nada O pau quebrou, o pau comeu Fiquei desesperado, os amigos tudo correu Foi tapa na orelha, chinelada na minha cara Me apontando o dedo e você nunca valeu nada Foi, foi uma grande confusão Eu tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu Foi, foi uma grande confusão Eu tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu Foi, foi uma grande confusão Eu tava tomando todas, escutando o pisadão Foi, foi, veja só o que aconteceu Eu tava raparigando e minha mulher apareceu Rapaz, eu tô todo arranhado, todo roxo E meus amigos só rindo de mim, velho Faz isso não, mulher Bom de pisadão Bom de pisadão Pisa, pisa, bom de pisadão Toca, marechal, toca, marechal Vem novinha, vem As meninas tão chegando doida pra perder a linha Tudo esquematizado Convidou as amiguinhas Tão chegando aqui no baile e perdendo a noção Vem no meu paredão Vem novinha, vem no meu paredão Bom de pisadão Negócio bom Negócio bom E todo dia eu chego no balcão Daquela lanchonete Eu fico doido para rever A minha gassonete E ela chega pra me atender Com aquele sorriso no rosto Tiago, o cabelo dá uma piscada Aí eu fico louco Ô, ô, gassonete Com esse jeitinho de me atender Como é que te esquece? Ô, ô, gassonete Mesmo sem comprar nada pra comer Eu passo naquela lanchonete Ô, ô, gassonete Com esse jeitinho de me atender Como é que te esquece? Ô, ô, gassonete Mesmo sem comprar nada pra comer Eu passo naquela lanchonete Vem! Aô, gassonete Assim eu não te esqueço da nada Pisa, pisa Bonde pisadão Negócio bom E todo dia eu chego no balcão Daquela lanchonete Eu fico doido para rever A minha gassonete E ela chega pra me atender Com aquele sorriso no rosto Tiago, o cabelo dá uma piscada Aí eu fico louco Ô, ô, gassonete Com esse jeitinho de me atender Como é que te esquece? Ô, ô, gassonete Mesmo sem comprar nada pra comer Eu passo naquela lanchonete Ô, ô, gassonete Com esse jeitinho de me atender Como é que te esquece? Ô, ô, gassonete Com esse jeitinho de me atender Com esse jeitinho de me atender Eu passo naquela lanchonete Ô, 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 gassonete Com esse jeitinho de me atender Como é que te esquece? Ô, 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 gassonete Com esse jeitinho de me atender Eu não sei comprar nada pra comer Eu passo naquela lanchonete Ô, 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 chateado Ô, menino Dança, dança, dança Bom de pisadão Pisa, pisa, bom de pisadão Esse é pra galera dançar e curtir Negócio bom E toma o pisadão aí Toma pra você Toma o pisadão aí E toma, bebê E toma, bebê E hoje eu tô facinho Tô com o cachorro bandoleiro Bateu o dedo Tô no piseiro Na quarta-feira já começa o aquecimento Na quinta-feira chama as top do momento Na sexta-feira vou na rua lá de baixo Aproveitei a galera Chamei lá no WhatsApp E sábado e domingo eu saio pra dançar forró E na segunda-feira Eu amanheço E toma o pisadão aí Toma pra você Toma o pisadão aí E toma, bebê E toma, bebê É bom de pisadão Toma o pisadão aí Negócio bom O nome dele é Bruninho Gravações E toma o pisadão aí Toma pra você Toma o pisadão aí E toma, bebê E toma o pisadão aí Toma pra você Toma o pisadão aí E toma, bebê E toma o pisadão aí Toma pra você Toma o pisadão aí E toma, bebê E toma o pisadão aí Toma pra você Toma o pisadão aí E toma, bebê Eu hoje eu tô facingo Cachorro bandoleiro Bateu o dedo Tô no piseiro Na quarta-feira já começa o aquecimento Na quinta-feira chama as top do momento Na sexta-feira vou na rua lá de baixo Aproveitei a galera Chamei lá no WhatsApp E sábado e domingo eu saio pra dançar forró E na segunda-feira Eu amanheço ao bó E toma o pisadão aí Toma pra você Toma o pisadão aí E toma, bebê E toma, bebê E toma, bebê E o piseiro é por nossa conta, bebê Bora, Marechão Bora, Marechão Bom de pisadão Pensa numa mulher bandida, meu irmão Que mulher que eu fui arrumar, hein? Isso é bom de pisadão Negócio bom Arrumei uma mulher A paixão da minha vida Fazia tudo pra ela De tudo que ela queria Dei presente Dei presente Um carrão Joias, bolsas e o cartão E o que foi que ela me fez Fugiu com o picardão Olha que mulher bandida Pagunçou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro Só presto pra beber pinga Olha que mulher bandida Pagunçou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro Só presto pra beber pinga Pagunçou com a minha vida Ô mulher marvada Sou Acabou com o meu dinheiro Agora eu só quero beber cachaça Negócio bom É bom de pisadão Arrumei uma mulher A paixão da minha vida Fazia tudo pra ela De tudo que ela queria Dei presente Um carrão Joias, bolsas e o cartão E o que foi que ela me fez Fugiu com o picardão Olha que mulher bandida Pagunçou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro Só presto pra beber pinga Olha que mulher bandida Pagunçou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro Só presto pra beber pinga Olha que mulher bandida Pagunçou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro Só presto pra beber pinga Olha que mulher bandida Pagunçou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro Só presto pra beber pinga Eu só quero viver no boteco agora, hein É bom de pisadão Negócio bom Bom de pisadão E se liga novinha no que eu vou te falar Se tu quer perder a linha, tem que ir lá com vodka Se liga novinha no que eu vou te falar Se tu quer perder a linha, tem que ir lá com vodka O baile tá lotado, eu tô perdendo a noção Vai descendo até o chão, o som do bom de pisadão O baile tá lotado, eu tô perdendo a noção Vai descendo até o chão, o som do bom de pisadão Vou te dizer como é que é Vem com o rabetão, mulher Vou te dizer como é que é Vem com o rabetão, mulher Vem com o rabetão, mulher Sem liga novinha no que eu vou te falar Se tu quer perder a linha, tem que ir lá com vodka O baile tá lotado, eu tô perdendo a noção Vai descendo até o chão, o som do bom de pisadão O baile tá lotado, eu tô perdendo a noção Vai descendo até o chão, o som do bom de pisadão Vou te dizer como é que é Vem com o rabetão, mulher Vou te dizer como é que é Vem com o rabetão, mulher Vem com o rabetão, mulher Vem com o rabetão, mulher Vou te dizer como é que é Vem com o rabetão, mulher Vem com o rabetão, mulher Vem com o rabetão, mulher Vou te dizer como é que é Vem com o rabetão, mulher Vem com o rabetão, mulher Vem com o rabetão, mulher Vou te dizer como é que é Vem com o rabetão, mulher Vem com o rabetão, mulher Vem com o rabetão, mulher Vou te dizer como é que é Vem com o rabetão, mulher Vem com o rabo e tua mulher, vem com o rabo e tua mulher Vem te dizer como é que é, vem com o rabo e tua mulher Vem com o rabo e tua mulher, vem com o rabo e tua mulher Negócio bom! Aí novinha! Vem com o bonde pisadão, que é pressão! Alô gatinhas, sente essa pressão Vem com nós, vem com nós Bonde pisadão Negócio bom! Isso é bonde pisadão, meu irmão! Ela vai chegando e vai botando pressão Comvertido com tela me deixa doidão Corpo tatuado, ela é da bagaceira Dispensa comentários, ela é muito doideira Ela vem chegando e vem botando pressão Com vestido com tela me deixa doidão Corpo tatuado, ela é da bagaceira Dispensa comentários, ela é muito doideira Gatinha, eu tô querendo ver você colar na minha E vai botando pressão Gatinha, eu já glamei do jeitinho dessa menina Ela roubou meu coração Gatinha, eu tô querendo ver você colar na minha E vai botando pressão Gatinha, eu já glamei do jeitinho dessa menina Ela roubou meu coração Gatinha, hoje você tá demais, hein? Ai, ai, isso é bonde pisadão Negócio bom! Ela vai chegando e vai botando pressão Comvertido com tela me deixa doidão Corpo tatuado, ela é da bagaceira Dispensa comentários, ela é muito doideira Ela vem chegando e vem botando pressão Com vestido com tela me deixa doidão Corpo tatuado, ela é da bagaceira Dispensa comentários, ela é muito doideira Gatinha, eu tô querendo ver você colar na minha E vai botando pressão Gatinha, eu já glamei do jeitinho dessa menina Ela roubou meu coração Gatinha, eu tô querendo ver você colar na minha E vai botando pressão Gatinha, eu já gamei no jeitinho dessa menina Ela roubou meu coração Gatinha, eu tô querendo ver você colar na minha E vai botando pressão Gatinha, eu já gamei no jeitinho dessa menina Ela roubou meu coração É bom de pisadão, bom de pisadão Gatinha Bom de pisadão Pisa, pisa, bom de pisadão Hoje eu tô na bagaceira, meu irmão Negócio bom Alô William, vamos passar nas primas e botar no doze Eu sou perigueteiro, eu boto é pra moer Assim eu vou tocando, fazendo você mexer Cheguei pra pano doze, salgatinha de primeira Saiu de casa cedo, só volto segunda-feira Eu sou perigueteiro, eu boto é pra moer Assim eu vou tocando, fazendo você mexer Cheguei pra pano doze, salgatinha de primeira Saiu de casa cedo, só volto segunda-feira Eu tô levando fama de raparigueiro Eu tô dormindo toda noite no ponteiro Que compromisso, meu negócio é parriar Na casa das primas, hoje o bicho vai pegar Eu tô levando fama de raparigueiro Eu tô dormindo toda noite no ponteiro Que compromisso, meu negócio é parriar Na casa das primas, hoje o bicho vai pegar E aquela gatinha, eu já peguei A prima dela, também peguei Amiga dela, eu vou pegar Hoje eu sou patrão e meu dinheiro eu vou gastar Aquela gatinha, eu já peguei A prima dela, também já peguei Amiga dela, eu vou pegar Hoje eu sou patrão e meu dinheiro eu vou gastar E essa é a bagaceira do bom de pisadão Vem com nós E aí, Weberson Vamos passar na casa do Marechal E leva ele pra bagaceira, meu irmão Negócio bom Eu sou perigueteiro, eu volto é pra moer Assim eu vou tocando, fazendo você mexer Cheguei pra bom no doze, só gatinha de primeira Saiu de casa sexta, só voto segunda-feira Eu sou perigueteiro, eu volto é pra moer Assim eu vou tocando, fazendo você mexer Cheguei pra bom no doze, só gatinha de primeira Saiu de casa sexta, só voto segunda-feira Eu tô levando fama de raparigueiro Eu tô dormindo toda noite no ponteiro Que compromisso, meu negócio é parriar Na casa das primas, hoje o bicho vai pegar Eu tô levando fama de raparigueiro Eu tô dormindo toda noite no ponteiro Sem compromisso, meu negócio é parriar Na casa das primas, hoje o bicho vai pegar E aquela gatinha, eu já peguei A prima dela, também peguei A irmã dela, eu vou pegar Hoje eu sou patrão e meu dinheiro vou gastar Aquela gatinha, eu já peguei A prima dela, também já peguei Amiga dela, eu vou pegar Hoje eu sou patrão e meu dinheiro vou gastar E aquela gatinha, eu já peguei A prima dela, também já peguei Amiga dela, eu vou pegar Hoje eu sou patrão e meu dinheiro vou gastar O dinheiro tá sobrando, meu irmão E é com a mulherada que eu vou gastar, hein Nova Era Estúdio É sucesso, meu irmão Bom de pisadão Hoje eu vou beber, meu irmão Aí, garçom Traz um negócio aí pra nós, meu irmão É bom de pisadão É bom de pisadão Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça boa até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça boa até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Eu tô bebendo, eu bebo sim Gação, deixa de conversa e bote uma pinga pra mim Cerveja, uísque, tequila com limão Uma cachaça boa e eu também não abro mão Eu tô bebendo, eu bebo sim Gação, deixa de conversa e bote uma pinga pra mim Cerveja, uísque, tequila com limão Uma cachaça boa e eu também não abro mão Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça boa até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça boa até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Hoje eu só não bebo água, suco e refrigerante O resto, traz aí meu irmão Pisadinha não, é pisadão Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça boa até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça boa até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Eu tô bebendo, eu bebo sim Só deixa de conversa e bote uma pinga pra mim Cerveja, uísque, tequila com limão Uma cachaça boa e eu também não abro mão Eu tô bebendo, eu bebo sim Só deixa de conversa e bote uma pinga pra mim Cerveja, uísque, tequila com limão Uma cachaça boa e eu também não abro mão Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça boa até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça boa até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Uma cachaça boa até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber Se hoje eu fico bebo, eu não quero nem saber Quando terminar essa música Eu já vou beber, eu vou beber É bom de pisadão Negócio bom Bom de pisadão Olha o bom de pisadão aí, ó Mais uma vez, hein E o negócio vocês já sabem como é É bom O negócio é bom E essa aqui é pra novinha descarada Que bebe, dança e fica louca na balada Gosta de farra e curte chão E ela quica com popô no chão E essa aqui é pra novinha descarada Que bebe, dança e fica louca na balada Gosta de farra e curte chão E ela quica com popô no chão E quica com popô no chão E quica com popô no chão E quica com popô no chão Popô no chão, olha que popô no chão Olha que quica com popô no chão Quica com popô no chão Olha que quica com popô no chão Popô no chão, popô no chão Pisadinha não, é pisadão E essa aqui é pra novinha descarada Que bebe dança e fica louca na balada Gosta de farra e curto chão E ela quica com fogo no chão E essa aqui é pra novinha descarada Que bebe dança e fica louca na balada Gosta de farra e curto chão E ela quica com fogo no chão E quica com fogo no chão E quica com fogo no chão E quica com fogo no chão Fogo no chão, olha aqui fogo no chão Olha aqui quica com fogo no chão Quica com fogo no chão Olha que fica com o popô no chão, popô no chão, olha que o popô no chão, veja aí E fica com o popô no chão, e fica com o popô no chão Olha que fica com o popô no chão, popô no chão, popô no chão Aí novinha, é só ficar o popô no chão, hein E o pisadão continua, meu irmão Bom de pisadão E aí galera, isso é popô, bom de pisadão E aí o Everson Almeida, bora cantar, véi Simora William, deixa com nós Negócio bom Fico ó, desconto, zamponado, fico todo animado Grudo logo na morena e dou aquele regulado Tum, 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 não posso ficar parado Pã, 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 e na morena eu tô grudado Eu nasci, põe no forró, não tem jeito até da dó Quer saber aonde eu tô? Vai no forró que eu tô, que tô Eu nasci, põe no forró, não tem jeito até da dó Quer saber aonde eu tô? Vai no forró que eu tô, que tô Forró bom pra dançar Forró bom pra curtir Forró bom pra mexer Dança aí que eu quero ver Forró bom pra dançar Forró bom pra curtir Forró bom pra mexer Dança aí que eu quero ver Pisa, pisa, bom de pisadão Baruela, esse marechal Chinela, cantando e poeira, subindo Negócio bom Igual desconto o zambonado, fico todo animado Grundo logo na morena e dou aquele rebolado Tum, 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 não posso ficar parado E na morena eu tô grudado Eu nasci, foi no forró, não tem jeito até dar dó Quer saber aonde eu tô? Vai no forró que eu tô, tô Eu nasci, foi no forró, não tem jeito até dar dó Quer saber aonde eu tô? Vai no forró que eu tô, tô Forró bom pra dançar, forró bom pra curtir Forró bom pra mexer Dança aí que eu quero ver Forró bom pra dançar Forró bom pra curtir Forró bom pra mexer Dança aí que eu quero ver Forró bom pra dançar Forró bom pra curtir Forró bom pra mexer Dança aí que eu quero ver Eu falei, hein, é bom de pisadão, bom de pisadão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau